Finalmente vamos para o segundo duelo dessa madrugada, Shai contra a Nádia. Lembrando que o primeiro duelo foi Lili contra a Jaqueline, a Lili venceu, então momentaneamente a Jaqueline está na roça, nessa roça especial. Agora bora ver aqui, acho que é o primeiro desafio do duelo entre Shai e Nádia, vamos lá. Comigo Shai e Nádia, rolando prova especial, a Jaque já passou por aqui junto com a Lili. Agora é a vez do Shai e da Nádia. Essa prova até então não tinha sido mostrada. Prova difícil, prova que precisa de concentração, de paciência. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver tudo isso aqui amanhã na tela da Record. Desafio da Casa Laranja, foi mostrado lá o desafio da Casa Verde e o da Azul na outra prova, e não teve outro, então provavelmente a Lili venceu de 2 a 0 a Jaqueline. Porque não foi para esse aí o Laranja. Se em tese cada uma tivesse ganho uma, teria o desempate que teria sido nesse daí. Agora Shai e Nádia já começam o confronto nesse desafio da Casa Laranja. Enfim, a gente não sabe quem ganha, a gente vai descobrindo conforme os resultados dos outros desafios for acontecendo. A galera está até indignada. Isso é uma grande falta de respeito com os assinantes, porque nós só podemos assistir o que eles querem para que pagar essa porcaria. É uma parada realmente complicada. As provas mais interessantes que a gente quer ver com exclusividade no Play Plus, a gente não pode. A gente é obrigado a ver picotado para ter que ver amanhã ao vivo para dar audiência para eles. É mole? Além do dinheiro, tem que dar audiência. A gente vai seguir acompanhando até o próximo.